Dora Alice Dora Alice Alguma coisa bem que andava me avisando Até parece que eu estava de vinha Eu bem que não queria me casar contigo Eu bem que não queria enfrentar essa Dora Alice, agora você tem que me dizer Como é que nós vamos fazer? Dora Alice 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 Para que eu não sofra mais Dora Alice 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 Música 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 Música